Oi oi, fofermas e fofermas, e aí como é que vocês estão? E estamos aqui para mais um episódio do capítulo 2 de Pop Playtime pessoal Olha, eu acho que esse aqui é o último, não é Deus, nós estamos confiantes Eu acho que é o último, porque é finalizado Eu não aguento mais, Deus assusta Cara, sério, eu tô assim, muito nervosa, tá, pra acabar esse jogo Mas, tudo bem, né? Vamos lá Eu tô aqui com o meu fonezinho, e é isso, eu não vou nem colar muito, galera, vamos lá A gente sabe que a gente vai puxar a alavanca e ela vai aparecer Exato O que eu faço? Tá, faz aí Vai aqui, vai aqui Vai aqui, vai aqui Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Gente, aaaah Tinha uma porta ali? Tinha uma porta Eu tinha uma porta Eu não vi a porta No meio do caminho tinha uma porta Tinha uma porta No meio do caminho E eu não vi a porta Vai de novo Já pode correr O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A porta da esquerda, a esquerda É Cara, a produção que tá aí, vem aqui Dá muito susto É que eu não tenho contra remoto de apertar aqui, apertar aqui, entendeu? Não tenho, não consigo Porque a gente tem que fazer esse percurso mais rápido possível Sim Eu acho que tu pode até puxar com alguma diferença a velocidade Porque a gente vai usar a velocidade aqui Não, ó Não, ó Não, ó Não, ó Tá Aí, ali na esquerda Você já vai olhando pra cima Que você vai ter que subir Esse jogo vai querer As pessoas realmente tem que ficar Talvez Talvez Porque não faz sentido, né? Porque eles querem que cada vez mais pessoas joguem Pois é Aperta aqui, aperta aqui Aperta aqui Bora Vai reto E sobe E aí, Deus, o que tu faz? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mão Azul! Por que eu não estou correndo? Eu estou correndo! Cara, esse silêncio me mata! Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Agora! Olha para trás! Sou rotin! Não, não posso estar sentindo! Eu não sei se posso! Não, olha, olha! Vai abrir a porta! Corra! Gente! Gente! Vai! Puxa! Isso! Olha para trás! Calma, calma, calma! Vai, vai! Vai, vai! Bem feito! Eu venho! Parabéns! Caradinha! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Valeu! Gente! Tenso, né? Olha lá! Olha lá! Está com você! Saiu uma mão E puxou Ela Que sujo Eu pensei que ela tinha voltado já Imagina Tá, agora eu tô meio insegura, né? Tem que subir Mas olha, se ela tá atrás de você Você se livrou dela Pois é, tem que subir mesmo? Não sei Não, sobe Se tem a opção de subir, a gente sobe Tu subiu, mãe E a fábrica não tem fim, né? Cara Não Então Ah, eu nem acredito Eu nunca fiquei tão feliz de voltar pra um lugar que eu conheço Tá Gente Então tem que virar ali pra direita A pop, ali em cima, pop Aonde? Volta Ali, ó Aqui? Ela tá segurando o código Pegou Um, dois, quatro, três Tá Ela tá falando algo? Você matou ela? Parabéns Espão Vamos ver o que eu vou Não entendi Ih, gente Ela sumiu Vamos sair Vamos sair Agora eu faço o que eu pulo? Não, vai pra direita Ah, tá Liberou Não Tem que ter medo agora e não escorrega Não Não Sim Não 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 Nossa, hein Cadê o faxineiro nesse lugar, gente? Alguém Né? Ele tá abandonado, né? Acabei de lembrar Voltamos Tá Amei Estou feliz Tá aí agora Posso meter o pé? No trenzinho Agora nós temos as três partes do código Sim Vamos tentar entender agora, calma aí Tá Beleza, temos o que? O que é que eu vou dizer, gente? O que é isso? Coelho Aí temos o bichinho azul O gui-gui Gato Gato E a outra e o gui-gui, ó Não, é a momi A momi, essa aí É querida Tá Tá, eu posso apertar Tá Aperta na setinha Não, na setinha Acho que tem que colocar na ordem Aperta na setinha Ah, tá Coelho Esse aqui Era essa a ordem, era, né? Isso, era essa a ordem Era Quais são as cores? Azul, amarelo, vermelho, vermelho Não, mas do nosso código Vermelho, amarelo, vermelho e azul Tá Vermelho, amarelo, vermelho e azul Aperta na corzinha de baixo, eu acho Vermelho, amarelo, vermelho e azul Tá É vermelho, isso Azul Agora as cores, né? As cores não, os números Pois é Número Um, dois, quatro e três Tá Um, dois, quatro e três Em cima da figura Agora no segundo Agora no último E agora no terceiro Pronto Agora tu pode puxar a alavanca Como é que eu preciso chegar pra trás? Esse momento é histórico Nem para fazer a chatação não Ah, não pode É, eu acho que ele vai andar sozinho Vamos ver se acende a luz aqui na frente Vai pra trás Aperta Vai Foi Tchau 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 pra todo mundo E esse é o meu momento de brilhar Eu não acredito que nós conseguimos vencer As três fases Nenhum Nenhum Nós conseguimos Cara, você tem um bicho que eu pensei que agora eu nunca Olha Vou me intermédio toda, hein? Olha, você dá banquinho pra ver É pras torcidas Ah Antigamente era uma competição de crianças E aí, cada criança que não conseguia passar por uma fase Ela eliminava do jogo Bom, né? De um jeito ótimo Tá, velha Tá, que você vai embora da fase Aqui, a minha amiga tá falando comigo Tá falando o quê? Você é perfeito Que? Eu sinto muito Eu não posso te deixar livre Tá rindo Você sabe o quanto tempo eu tenho entrado nesse caso? Bem Muito longa Eu tive muito tempo de pensar e refletir Tem tempo de descobrir exatamente o que eu ia fazer e me liberar A copa não vai deixar você embora Ela é uma coisa que, tipo, sente muito Mas, tipo, deixa livre E por um bom tempo, acho que eu vou ficar aqui Eu vou fazer E eu vou deixar, ela parou Tipo, travou, assim Aham E não tem mais janela Gente, que bonequinha, hein? Salvei a vidinha dela E ela faz isso com você Bom, vamos ver no que vai dar isso, né, galera? Gente O que é isso? Necessário pra apertar Eu apertei Parou, então sim Não, não, não Puxa a lavanda Puxa a lavanda Puxa a lavanda Puxa a lavanda É claro que na vida Desse arte na minha vida Depois de passar por isso tudo Eu ainda caio de trem Olha ali Nossa, que bonito O jogo assim Acabou E temos o capítulo 3 Oh, 2 2 Mas uma continuação pro capítulo 3, né? Então, o capítulo 3 A gente já fica dentro da fábrica, né? Porque o outro Lembra que a gente veio, tipo, pra uma Sim Pra uma casa, assim, né? Pra um outro lugar Que a gente encontrou a nossa amiga Que ferrou com a gente Nós soltamos a pop Nós salvamos a pop E a pop fez isso A gente só foi duas vezes, quase Tipo Cara Chocada Cara Essa foi muito mais assustadora Muito mais Muito mais Muito mais difícil Chocada Muito mais difícil Muito mais longa Cara Assim, tudo mais Imagina o 3 Cara Eu não quero jogar Eu me acuso Porém Se tiver Muita curtida É, né? Porque a gente é assim Então, assim, ó A gente se inscrever Ó Se você se inscrever no canal Será que eu não lança? Cara Já tem trailer Então, em breve Ah, já tem trailer? Já tem trailer Eu vou ver o trailer Que daí eu não fico tão abagurado A gente pode fazer um react do trailer Do trailer Sim, podemos fazer isso Entendeu Então, ó Se você chega e joga o capítulo 3 De Bob Playtime Se inscreve no canal, tá? Deixa seu like Comenta aqui se vocês querem ver E é isso Beijinhos Mua